Belo Horizonte, Minas Novas, interessante, né, que acho que eu nunca registrei espaço verde e roxo. Olha o Brasília. E o Belo Horizonte, Araguari. E o Belo Horizonte, Araguari. E, rapaz, isso é daqueles carros que estão sumidos um pouco por aqui. Belo Horizonte, Serra, horário das 21 horas. Vai chegando em Belo Horizonte, Aparecido, horário das 20 horas e 50 minutos. 13,403. E chegando lá um útil temático. Acho que é um dos poucos que foram repançados para a Real Expresso. Então vamos a Belo Horizonte e para São José dos Campos. Manu, que 19,59. E temos aí o Belo Horizonte e Serra. 21 horas, acho que ele vai aguardar, ou não. E aí, e aí, é? E aí, é? Tchau, tchau. Tchau. Entrou 825 e saiu em 820. Ó, aquela suspensão na carroceria. Tchau, tchau. Tchau. Eu achei que esses carros aí tinham sido devolvidos, mas não. Ó, nós aí, bom? Ó, conhece, ó. Viação sertaneja. Ó, esse G8 é fino, viu? Vou não perder aqui o registro, saiu ali um carro na outra ponta. Aí, é o Nanuki. Entrando aqui, Belo Horizonte. Niterói, 21 e 15. Tchau. 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 Belo Horizonte, Marataises, 21.15 Sorocaba Belo Horizonte, Guarapari, horário das 20h45 Novidade da sertaneja e saindo o Prudente Oficial Ó, e temos dois 21.15, que é o Niterói E temos o Cabo Frio Ó, isso aí já é Euro 6 E saindo aí, Campinas, 20h30 Ó, é mais um Pássaro Verde na sequência Obrigado Ó, Vitória, horário leito cama Ó, é mais um Pássaro 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 São José do Rio Preto, mais um horário 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 São Paulo Valenço Oh, Invictus Movies Olha lá, rodar no serviço executivo Conexão do aeroporto Oh, Belo Horizonte, São Carlos Aí de série 11 E temos aí ação comenta Primeiro horário para o Rio de Janeiro Ótimo Segura O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Coronel Murta Coronel Murta Prudente Acho que essa linha da mota, gente Ela se mostra ser bem rentável Até em épocas que não tem grande demanda Acontece de abrir horário extra para Prudente Lembrando que atende outras grandes localidades Como Ribeirão Preto Como Ribeirão Preto Como Ribeirão Preto, Bauru Assim, entre outras Então aí, Belo Horizonte, São Lourenço Vinte e Quinze Ó, em Mil G7 É, tá só um pouquinho atrasado Então aí, Rio de Janeiro Vinte e quarenta e cinco Vinte e um e quarenta e cinco, né? E aí temos o Belo Horizonte Montalvânia Transnorte Ó, o motorista deu um salve E vai que vai de euro É, o transporte vai para o outro pátio E o sonho Zé dos Campos Com o tema Gatos Malacacheta Malacacheta Ó, e temos mais um extra para Prudente Vinte e uma horas com destino a São Paulo Ó, mais um aí da Nova Frota É, já passou aqui o oitocentos... Oitocentos... Oitocentos e vinte e cinco, oitocentos e vinte, agora oitocentos e quinze Ó, BH mantendo, vinte e um e quarenta e cinco Entrando, nem vi, gente Leito total, provavelmente para Vitória Na saída a gente confere direitinho Então aqui para entrar a gente tem Total a serviço da mota Mais São Luís Pássaro Verde Suzantô Últio Tem carro novo da Últio também Já começou na operação Conselheiro Lafayette G8 São Luís E o BH Serra Mais um extra para Prudente Aí eu vi pro lado Boa noite Téril Também Téril Ela não lembrava porque o Serra era 21 horas Belo Horizonte, salto da divisa Aí estamos Campinas, horário das 21 e 15 Ó, foi isso aí, eu perdi um cometa passando aqui Ó, mais 1,06 euro na Ult Creio eu que esteja estreando, gente, mas posso estar errado Ó, vamos pegar isso aqui, ó Meu Deus 22 horas, Belo Horizonte, Niterói Gente, esse aqui merece ser mostrado, hein? 15 metros aí da Itaúna É, isso aí, só exclusivo pra poder fazer turismo São Paulo, 21 e 15 Ah, interessante, gente Minha Senhora Dona, um menino nasceu, o mundo torna a começar Guimarães Rosas Aos nossos clientes, boas festas Interessante, hein? Minha Senhora Dona, um menino nasceu, o mundo torna a começar Legal, 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 interessante Então, vamos aí de Belo Horizonte para Guarapari Ó, Belo Horizonte Peçanha E, ó, Belo Horizonte era só aí hoje, de toquinho Ó, 20,45, São Paulo Ah, isso é extra, com certeza Ó, 22 horas pra onde? Ah, tem que esperar sair pra confirmar Mas, enquanto isso, vamos aí de Expresso União, Vitória 22,15, Belo Horizonte Para Mutum É, Mutum tá bem corriqueiro Aparecer esses carros E aí, ó, Belo Horizonte, água boa Ó, 21 horas para Januário É, Januário vai ser um O outro que vai entrar lá pelo outro pátio E, gente, modéstia à parte Ficou magnífico Esses carros da Sertaneja, né? Olha, o motorista e o chauffé que acompanha a gente É forte, né? Ô, grande abraço, meu querido Obrigado pela moral, vamos E aí Then ha isto uma E aí E aí E aí Tchau, tchau.